Passarinho Canto com muita alegria Ele tem os seus filhotes E Jesus ama os filhinhos Por isso é que eu sempre canto E canto como os passarinhos Jesus Cristo é meu Pai Também é assim Hoje eu canto pra Jesus E Jesus cuida de mim Todas as manhãs eu oro E agradeço meu talento Passarinho acorda cedo E vai em busca de sustento Eu quando saio de casa Firmou bem meu pensamento As lutas vêm logo e passam Jesus Cristo é meu sustento Jesus Cristo é meu Pai Também é assim Hoje eu canto pra Jesus E Jesus cuida de mim Passarinho corre o risco de encontrar o caçador O crente ele corre o risco de encontrar o enganador Também já corri o risco de encontrar o traidor Ainda chegou em mim e deu a paz do Senhor Jesus Cristo é meu Pai Também é assim Hoje eu canto pra Jesus E Jesus cuida de mim Música Música O Falar do Grande Deus O Falar do Grande Deus Nosso Deus é poderoso Ele quem tudo criou Do nada Ele fez tudo Prova do seu grande amor Riqueza e sabedoria Ele deu a Salomão Um grande tempo Ele fez Um lugar de oração Fez sair água da rocha Peixe e pães multiplicou Ele deu a sua vida Pra salvar O pecador Santo e justo é nosso Deus Ao pecado se opõe Ele livrou Daniel Lá da cova dos leões Vendido como escravo Fez José governador E já morto há quatro dias Lázaro ressuscitou Mandou dez fragas no Egito Pra libertar os hebreus Com poderos ou a dupla Elias E Eliseu E Eliseu Esse Deus é rei dos reis Reinará eternamente No lugar que ele chega No lugar que ele chega O inimigo sai da frente Nunca perdeu uma batalha A vitória é garantida Na luta clame por ele E ela será vencida Ele é dono de tudo Está sentado no trono É o mesmo Deus de Davi Que derrotou a Golias Deu grande força a sanção E arrebatou Elias Dentro da fornalha ardente Os três hebreus os livrou Ele abriu o mar vermelho E o seu povo passou Também usou a Noé Para a arca construir Um dia ele descerá Para o seu povo subir Na cidade de Sodoma Tive na casa de Ló Lá no vale de Japó Que eu estive com Jacó Estive com João na ilha E nas aflições de Jó Tive na grande peleja Com Josué e Jericó Estarei sempre com o justo E nunca deixarei só Estive em Moriá Estive em Moriá Com Isaac e Abraão Na guerra dos Midianitas Estive com Gideão Eu estava com Davi Na caverna de Adulão Pra fazer um grande tempo Estive com Salomão Clama-me que eu estarei Contigo na aflição Lá no Poço de Jacó Estive com a Samaritana Estive com a Samaritana Estive com João Batista Estive com João Batista No vento agitando a cana Se contigo eu estiver O inimigo não te engana Foi lá no Monte Carmelo Que eu estava com Elias Pregando a minha palavra Estive com Isaías Estive com Isaías Lá dentro do calabouço Estive com Jeremias Eu estava com Moisés E as águas do mar se abriam Estou pronta a te ajudar Dia e noite, noite e dia Lá na cova dos leões Lá na cova dos leões Estive com Daniel Eu estava com Elias Quando desceu a Betel Na fazenda Na fazenda com as ovelhas Eu estava com Adel Quando Davi foi ungido Estive com Samuel Também estarei contigo Se permanecer fiel Se permanecer fiel E ver ser Jesus na vida É um modo esquisito Está caindo e levantando E achando que é bonito Nunca penso uma parada Quando ganha é no grito Que vida de miséria Que coração mais aflito Que vida de miséria Que coração mais aflito Sua história vai mudar E se eu sei já foi dito Deixe o santo de barco Não se envolva com isso Abandone o pecado Destruir ele é ferido O pecado é horrível Mais magro do que palito O pecado é horrível Mais magro do que palito Eu ajudo um errado Mas o erro eu acredito Venha para o nosso lado Não cometa esse delito Sua alma vai ser alma Mais branca que um palmito Vai ganhar cem vezes mais Só em Deus você é bendito Vai ganhar cem vezes mais Só em Deus você é bendito O caminho não é largo É estreito, está escrito A verdade é uma só Não é lenda Não é lenda Não é mito Se quiser ter paz na vida Deixe o mundo maldito Abrace esta verdade Aceitando a Jesus Cristo Abrace esta verdade Aceitando a Jesus Cristo Se é pra falar de Deus Não me calo Eu me agito Com a viola no peito Eu canto Eu repito Deus tem o perdão pra dar Seu amor é infinito Sem o meu Deus eu não vivo Sem Jesus eu não existo Sem o meu Deus eu não vivo Sem Jesus eu não existo Eu agradeço ao meu Deus Por tudo e muito mais Por tudo e muito mais Enviou seu filho amado Ao mundo trazer a paz Este Deus é poderoso O seu poder é demais Fez um mundo tão perfeito Não deixou nada pra trás Pois não se encontra falha Em tudo que este Deus faz O mundo fez em seis dias No sétimo descansou Todas as belezas que existem São obras do Criador Deus não precisou de planta Fez tudo como pensou A medida fez certinho E nada desperdiçou Cada grãozinho de areia Não sobrou e não faltou O que Deus fez ninguém faz Ele é o respeitado As obras de suas mãos Deixa a gente admirado A lua brilha na noite O céu fica estrelado Todo ar que respiramos É ele que tem mandado Quem serve e segue a ele Não está vivendo enganado Para o homem inventar coisas Foi Deus que deu inteligência Cada vez aumenta mais As invenções da ciência Em todo este universo É grande esta potência Mas o que Deus quer do homem É a sua obediência Não adianta diploma Fora da sua presença Para se consultar com Cristo Não precisa papelada Não precisa ter dinheiro Pois ele não cobra nada Nem precisa sair cedo Para cumprir hora marcada Nem precisa pegar fila Saindo na madrugada No consultório de Cristo Não tem guarda na entrada Na cirurgia de Cristo Não precisa anestesia Não precisa raio-x E também radiografia Ele faz comer bastante Aquele que não comia Faz cair também no sono Quem deitava e não dormia Faz cair na gargalhada Quem chorava e não sorria Gente da perna quebrada Ele faz sair correndo Alivia o sofrimento De alguém que vive sofrendo Abre a vista do cego E o cego já vai vendo Tudo fala surdo ouve E a bênção vai crescendo No consultório de Cristo Não fica gente morrendo No consultório de Cristo Quem entra já sai curado Vai sair perfeitamente Quem chegou todo quebrado Bota osso no lugar Deixa bem mais preparado Nunca mais volta a doer Aonde foi machucado Não deixa pela metade Problemas sem resultado Resultado O consultório de Cristo É bem fácil de encontrar Tá na mente da pessoa Basta só analisar O endereço é ter fé Esteja em qualquer lugar Ele opera e cura Faz morto ressuscitar Mas para morar no céu Tem que a ele aceitar Acordo de manhã cedo Como cantar do meu galo Eu sou um peão de Cristo E é com ele que eu falo No laço eu sou certeiro Vigiando eu não me ralo Quando a fera é perigosa Derrubo só num bialo Sou um peão convertido E o tal do inimigo Faço cair do cavalo Na minha vida de crente Não precisa de segredo Eu noto quem tá na frente Não caio no atoledo No treino do meu Jesus Eu tenho que chegar cedo Se o adversário me veja Se some ruim dos dedos Ele não veja a saída Suas forças são vencidas E me morrendo de medo E onde Cristo é treinado Para vencer a batalha Sua espada é a Bíblia E a fé é sua medalha A obediência é o laço Que joga e não encalha A sua fama tão boa Cresce e logo se espalha Ele doma qualquer fera A laçada ele não erra É certeira e não falha Jesus gosta de peão Convertido e obediente Que cumpre as suas ordens Para ser bem competente Ser puro e ser fiel Fala a verdade e não mente Que mostre pro inimigo Que é corajoso e valente Que não tem medo de nada Suas forças são dobradas Entra na luta e vence Tu batiz no peito e diz que é cristão Mas as tuas obras dizem que não Pare um pouco agora Escute o que eu falo Cuidado pra não cair do cavalo Diz a minha igreja é a solução E somente nela tem salvação Só que tá certo o resto errado Exaltado Satanás caiu por ser exaltado Você pede a Deus para te exaltar Mas nunca quisesse te humilhar Deus jamais exalta o exaltado Quem não se humilhar Quem não se humilhar será humilhado Saulo ia em nome da religião Para perseguir quem fosse cristão Jesus lhe aparece e cai do cavalo Do chão convertido levantou Saulo A igreja de Cristo não se arroga É um povo zeloso de boas sobras Sempre esperando Jesus voltar Te arrepende irmão para não ficar Faz o que fez Pedro quando negou Na terceira vez o galo cantou Ele se lembrou e muito chorou Caiu de joelho Deus levantou Caiu de joelho Deus levantou É assim... É assim... É assim... Tu te apegas com Jesus Vai com Ele até o fim É assim... É assim... Tu te apegas com Jesus Vai com Jesus Vai com Ele até o fim Vai com Ele até o fim Alguém já me perguntou O que faço para ser crente Porque vejo em vocês Um estilo diferente Eu responde meu amigo Basta ser obediente Te apegas com Jesus Te apegas com Jesus Te apegas com Jesus Vai com Ele até o fim Teve até o fim... Teve até um zombador Teve até um zombador Que pra mim já tem falado Dizendo tem muitos crentes Que viviam no pecado Depois que ficaram Depois que ficaram crentes Dizem que estão perdoados Neste caso meu amigo Eu não vejo nada errado É assim... É assim... Tu te apegas com Jesus Vai com Ele até o fim... É assim... É assim... Tu te apegas com Jesus Vai com Ele até o fim... Se Jesus já perdoou Eles têm a salvação Mesmo que eles tenham sido Uns marginais ou ladrão O passado não interessa O que importa é a conversão Se são novas criaturas Já tem Deus no coração É assim... É assim... Tu te apegas com Jesus Vai com Ele até o fim... É assim... É assim... Tu te apegas com Jesus Vai com Ele até o fim... Foi Jesus quem nos falou Quem quiser vir após mim Tome a cruz de cada dia E me segue até o fim... Esta cruz não é tão pesada Qual madeira de angelim É feita de obediência Permanente isso sim... É assim... É assim... Tu te apegas com Jesus Vai com Ele até o fim... É assim... É assim... É assim... É assim... Tu te apegas com Jesus Vai com Ele até o fim... Quando surgir... Quando surgir uma dúvida É assim... 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 Ouvindo uma história De um rico fazendeiro Que não temia a Deus Pois tinha muito dinheiro Ali naquele lugar Uma grande seca passou Fazendeiro perdeu o trigo E a soja o sol queimou Fazendeiro ficou irado Quando no campo chegou Vendo a lavoura perdida Começou a blasfemar Com um revólver na mão Para Deus desafiar Se aqui chegar Agora com Ele Vou me acertar Tenho aqui o meu revólver Nele vou descarregar Sobre Ele a mão de Deus Logo começou pesar Fazendeiro ficou mudo E começou a afundar Com um revólver na mão Para sempre vai ficar Hoje ainda está vivo Parece querer falar Onde isto aconteceu Ali ninguém pode chegar Transformado numa estátua Ficou naquele lugar O homem brincou com Deus Com Deus não pode brincar Com o nosso Deus não brinca Não vamos dele zumbar Muitos desafiam a Deus Mas é triste o seu viver Deus coloca no inferno Porque Ele tem poder Não vamos brincar com Deus Porque podemos morrer Quando Deus criou o mundo Não precisou de receita Cada coisa em seu lugar Sua obra foi perfeita Ele é Deus onipotente Mas pouca gente respeita Suas leis Seus mandamentos A humanidade rejeita As coisas que Ele criou A humanidade deleita Mas tem gente reclamando Por não estar satisfeita Quando Deus manda o castigo Tem muitos que não aceita Um homem já nasce torto Só Jesus Cristo em direita Esta geração humana Esta geração humana Que sem dúvida é suspeita De ter destruído tanto Com suas obras mal feitas Homens ricos, poderosos Dos mais pobres se aproveita Onde dorme a unça pintada Bicho pequeno não deita A nossa estrada da vida Cada vez está mais estreita E não se pode sair Nem pra esquerda ou pra direita Quando a coisa está feia Não tem nada que enfeitar Só com a graça divina É que tudo se ajeita Vendo os sinais se cumprindo Toda a terra está sujeita De uma hora para a outra Toda obra a ser desfeita Parece que nas alturas Está soando a trombeta A seara está madura Já é hora da colheita Toda a terra... Toda a terra da vida Toda a terra Nasci nos braços de Cristo e hoje vivo diferente Meu futuro é Jesus, comigo ele está presente Na batalha estou firme, sou um guerreiro valente Já prometi pro inimigo um banho de água quente Quem quiser falar de mim, apontar o meu passado Não esquento a cabeça, não dou bola pro errado Pode falar, eu não ligo, eu já estou transformado No poder da oração, todo mal tá derrotado Eu era um desordeiro quando seguia o mundo Eu vivia na mentira, fui o maior vagabundo Eu batia e apanhava, brigava em um segundo Nas ondas do mar da vida eu nadava para o fundo No jogo e na bebida eu era bem viciado Eu usava na cintura um revólver carregado Perto da delegacia, briguei com o delegado Mas tive que me esconder no mato escuro e bem fechado Nos lugares que eu entrava já ouvi alguém dizer Se ele arrancar do trinta, nós já temos que correr Pois eu não valia nada, agora posso entender No caminho que eu andava fiz muita gente sofrer Hoje estou convertido, estou junto de um povo Um povo que serve a Deus, que é nascido de novo Tudo que peço a Jesus, ele me manda em cobro Meu passado está morto, eis que tudo se fez novo Temos que participar dos cultos aqui no templo Temos que andar ao lado de Cristo a todo momento Pois ele nos ensinou não enterrar o talento Ele mesmo quem falou lá no novo testamento O crente que vai ao culto anda sempre animado Ele é um irmão de fé, não pode ficar parado Pra ele aqui na igreja não tem serviço pesado Na seleção de Jesus, ele é sempre convocado Também existem irmãos que não podem ir nos cultos Por motivo de doença, por repouso absoluto Mais distante do seu Deus, não fica nem um minuto Diz que irmão é uma benção E é árvore de bom fruto A mensagem desta letra existe uma explicação Então nós vamos pedir um pouco de atenção É muito bom ir nos cultos, mas viver em união Não adianta estar na igreja falando mal dos irmãos O caminho é Jesus e nós devemos seguir A palavra é pregada e precisamos ouvir Na Bíblia Jesus falou para nos advertir A verdade é uma só e nós temos que cumprir O escondido de Deus é crente de inteligência Seu viver é uma aula maior do que a ciência Ele veste o mal com bem na humildade e paciência Por isso este irmão está vivendo na benção Parado não vou ficar Fui chamado pra missão Pregar a santa palavra Sempre tive vocação E falando da verdade Para todo cidadão Com a viola no peito E com a Bíblia na mão Por onde tem o passado Muitos tem Cristo aceitado Alcançando a salvação Mas muitos tem criticado Me chamando de crentão Mas sempre fico calado Por muitos tenho orado E dou esta explicação Crente não é bobo não Que todo inferno estremeça Crente é filho de Deus Põe a isto na cabeça Canto sempre com alegria E com fé no coração Fui escravo do inimigo Hoje Cristo é meu patrão Me tirou do lamassal Firmou os meus pés no chão Sou um cristão transparente Não tenho complicação Com Jesus em minha frente Eu amarro o valente Não caio no alçapão Não caio no alçapão Mas muitos tem criticado Que Deus põe a isto na cabeça Põe a isto na cabeça Você é um servo Você é um servo de Deus Diz que é abençoado Diz que é um crente Sem falha E nunca ando errado Mas aqui eu vou falar E não vou mandar recado Jesus gosta dos humildes Não gosta dos exaltados Querer ser mais que os outros Com certeza é errado Não venha com blá 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 Deixa de papo curado A Bíblia é um espelho Para o crente se arrumar O que Jesus ensinou Escrito nela está Nós devemos aprender Para depois ensinar Tome cuidado, irmão Na hora que for falar Seja um crente humilde Não queira se exaltar Saibas que aos pés de Cristo Devemos nos humilhar Nós temos que ser bem crente Ser puro e ser fiel Ser bem obediente Como foi o irmão Abel Não ser igual a Caim Sendo ruim e cruel Ele foi um orgulhoso Assassino e rão Abel como um pastor Desempenhou seu papel Caim Caim foi um fugitivo Depois que matou Abel Este fato é real Este fato é real No antigo testamento Guarde em sua memória Que sirva Que sirva como exemplo No antigo testamento truco Acredits No antigo testamento Continua Veio a palavra de Deus Para com Jonas falar A grande cidade nina E eu quero que você vá Para clamar contra ela Que no pecado está Pois sua grande malícia Até a mim se fez chegar Mais de cento e vinte mil Homens que nela está Com todos seus animais Nada eu irei roubar Então levantou-se Jonas Pensou a Deus enganar Fugindo de sua face Indo pra outro lugar Na embarcação que viajava No porão foi se deitar Uma grande tempestade O Senhor mandou ao mar Os marinheiros temendo Que o navio fosse quebrar Seus deuses não responderam A Jonas Foram chamar Então lançaram a sorte Sobre Jonas reclinou Fale agora quem tu és Sua história contou Com grande temor fizeram Aquilo que ele mandou E jogando sobre as águas A tempestade acalmou Para que tragasse Jonas Mais grande peixe E Deus mandou Por três dias e três noites Em seu ventre Ele clamou Deus ouviu Deus ouviu suas orações E ao peixe ele falou Mandou que levasse Jonas E na terra vomitou Falou a segunda vez O profeta levantou Foi a cidade de Nínive A palavra ele pregou Houve total conversão Um a um se humilhou E o Senhor se arrependeu E o castigo Retirou Muito desgostou-se Jonas Não vendo a destruição Ficou todo ressentido Com a sua decisão Depois que pediu a morte Deus lhe deu uma lição Que devemos perdoar Quem abrir seu coração Faça o que o Senhor mandar Não entre em contradição Para não ter que sofrer Como o profeta Fujão Ficou todo ressentido Ficou todo o amor Ficou todo o amor Ficou todo o amor Ficou todo o amor Jesus Cristo veio ao mundo pra salvar o povo seu Deixou seu trono de glória, um exemplo ele nos deu Na humildade e na pobreza foi assim que ele viveu Perseguiram e maltrataram desde quando ele nasceu Com trinta anos de idade seu ministério formou Chamou pra si doze homens e assim ele falou Sou o caminho e a vida que liberta o pecador Se fizer minha vontade serei o seu salvador Percorrendo a judéia o evangelho ele pregou Com sinais e maravilhas muitos milagres operou Curando e libertando e mortos ressuscitou Com doze homens apenas grande batalhão formou Foi condenado a morte por aquela multidão Que dizia em alta voz mate Jesus solte o ladrão Humilharam e espancaram na pior judiação Carregou pesada a cruz pra nos dar a salvação Naquela cruz foi pregado vejam o quanto ali sofreu Quando Jesus deu o prato a terra toda tremeu Esta mesma multidão agora reconheceu Exclamaram em alta voz este é o filho de Deus Foram me chamar urgente para orar por alguém Foram me chamar urgente para orar por alguém O rapaz de cem O rapaz desesperado ia comigo também Quando cheguei no local eu não encontrei ninguém Então eu já fui falando pro rapaz desconhecido Você foi lá me chamar eu atende seu pedido Mas não estou vendo ninguém neste lugar escondido Vou lhe fazer uma pergunta o que você quer comigo Eu conversava com o moço Ele nada respondia Mas tudo que eu falava com certeza ele entendia No rosto deste rapaz uma lágrima corria Depois ele me falou tudo que eu não sabia Ele então falou comigo ainda meio engasgado Sou um grande assaltante e você está sequestrado Quando eu fui lhe chamar meus planos estava atrasado Não posso lhe fazer mal veja só o meu estado Este lugar escondido é um tanto assombrado Pois serviu de catimeiro pra quem já foi sequestrado Aqui eu trago as vítimas e deixo encurralado Mato e roubo dinheiro Ando sempre bem armado Finalmente meu sequestro hoje ficou diferente O meu coração agora só Deus sabe o que me sente Vou me entregar a polícia e ser preso certamente Vou ficar atrás das grátis mas ser verdadeiro crente Você meu querido irmão Homem que mudou meus passos Eu vou te pedir perdão Deixa eu te dar um abraço Dizer que o teu Jesus Foi quem te livrou do laço Mas pra ele você é Um homem do peito de aço A vida do crente é boa A vida do crente é boa Quando está bem segura Quando vive na verdade Não se esconde nas escuras Respondece ela na luz Tem honestidade pura Fala com sinceridade De ninguém ele murmura A vida do crente é boa Quando não faz confusão Ele é servo de Deus É verdadeiro cristão Não perde um culto na igreja Ocupa sua função É braço forte e direito Aqui na congregação A vida do crente é boa Quando respeita a doutrina A palavra de Jesus Pra ele é vitamina Sempre cheio de poder Segue o que a Bíblia ensina No tanque da sua fé Nunca falta o gasolina A vida do crente é boa Quando está fazendo o certo Ele é um crente fiel Tanto longe quanto perto Tá na presença de Cristo Na cidade ou no deserto Sozinho ou acompanhado Sua vida é um livro aberto A vida do crente é boa Quando existe paciência Quando existe paciência Ouve a voz do Senhor Falando na consciência Dorme, acorda, descansado Só em Cristo ele pensa O pecado deste mundo Tudo pra ele é uma doença A vida do crente é boa Se é assim que está vivendo Conforme todos ouviram Esses versos que fizemos É assim que Jesus quer É assim que está querendo Ele gosta da igreja Quando segue obedecendo Seu Francisco Um doutor que sempre se dedicou Para as vidas salvar Dentro do seu consultório Eram tantos relatórios Dava pra se admirar Os diplomas na parede Ele era competente Na prática e na teoria Tudo saia perfeito O cliente satisfeito E ele se engrandecia Mas um dia sucedeu O doutor adoeceu De um mal que não tem cura A muitos ele curava E enfermo agora estava Parecia uma loucura Ele era um homem bom Mas foi triste a situação Foi cruel a sua sorte Agora com o vírus Da AIDS Vindo a felicidade Estava à beira da morte Já perdida a esperança Chorava feito criança Ele gemeia de dor Sua alma angustiava E ele se perguntava O porquê de tanto horror Mas na hora da visita O seu olhar logo Fita no rosto de um cidadão Que risonha lhe chegava Uma bíblia carregava Era um crente Era um irmão Com licença Com licença seu doutor Mas foi Deus quem me mandou Vir aqui pra te dizer Se a ele aceitar Por você eu vou orar É somente nele crer Doença grande ou pequena Pra ele não é problema Ele é o sarador Ele levanta o caído Da vitória o oprimido Pois é dor dos doutores Seu Francisco entendeu Que era a mão de Deus Que sobre ele estava Com os olhos cheios d'água Pro irmão assim falava Eu quero me consertar Eu pensei que era o tal Mas bem maior afinal É o Senhor Jeová Já tô quase sem virtude Mas se Deus me der saúde Sua palavra irei pregar Ao fazer a oração Aquele simples irmão Em língua estranha falou Com poder e autoridade O doutor hoje é pastor E de Jesus vive a falar Um irmão muito humilde Um servo cheio da graça Ele vivia pregando Pelas ruas, pelas praças Falando do poderoso O autor da salvação Não importa seu dilema Para todos os problemas Cristo é a solução Foi chamado de ungido A obra ele fazia Mesmo sendo perseguido Que na luta Na luta não desistia Anunciava o Deus vivo Que sonda os corações Esse Deus é verdadeiro Pois livra do cativeiro E da boca dos leões Seu vizinho Seu vizinho homem rico Me falava com desprezo Do seu Deus eu não preciso Pois tenho muito dinheiro Compro tudo o que eu quiser Me poupe do seu sermão Me garanto no repuxo Pois tenho carros de luxo Imóveis e avião Certo dia aconteceu Uma grande fatalidade Seu filho adoeceu De uma rara enfermidade Não encontrando recurso Pra aquela calamidade A medicina falhou E nada adiantou As suas propriedades O rapaz já não comia E quase não respirava A doença matadeira Pouco a pouco Nessugava Chorando aquele pai Agora se lamentava Não valeu Não valeu meu capital Para a cura desse mal Sofria por quem amava A dor que ele sentia Somente um pai conhece Não podendo fazer nada Enquanto o moço perece Foi chamar o pregador Que veio sem demorar Arrependido falou O meu dinheiro falhou Só Deus pode me ajudar Deus o todo poderoso Que responde ao clamar O pregador foi orando E o doente volta a andar A fé remove montanhas Só basta o homem ter Ele aprendeu a lição Alcançou a redenção Do Cristo que tem poder A fé E o doente volta a andar Muitas vezes andando aqui na terra Pelo povo eu não fui compreendido Sendo por eles caluniado Outras vezes sendo perseguido A vida do crente é a si mesmo Pelutas, dores e tripulações Temos que sofrer como Jesus Para ganharmos a salvação Não importa se o mundo me perseguir Não importa se ele me caluniar Eu sei que por Jesus estou sofrendo Mas lá no céu um dia vamos descansar Meus irmãos não vamos desanimar Por tantas lutas e também tripulações Devemos carregar a nossa cruz É mandamento do autor da salvação Jesus na Bíblia deixou escrito A todo aquele que sua alma quer salvar Tem que negar-se a si mesmo Que todo dia a cruz deve carregar Não importa se o mundo me perseguir Não importa se ele me caluniar Eu sei que por Jesus estou sofrendo Mas lá no céu um dia vamos descansar Eu sei que por Jesus estou sofrendo Mas lá no céu um dia vamos descansar Eu sei que por Jesus estou sofrendo Eu sei que por Jesus está 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 sofrendo Obrigado.